Hello, class. How are you? I'm fine, thanks. Vamos conhecer algumas cores? Colors. Let's repeat. Colors. A blue star. A blue heart. A yellow balloon. A yellow heart. A yellow star. A green heart. A green book. A green turtle. A red heart. A red backpack. A red present. An orange car. An orange car. An orange juice. An orange heart. 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 A pink flower. Agora é com vocês. Complete! O que é isso? É um bagulho roxo. Excelente! Até a próxima aula. Tchau, tchau!